Olá, queridos! Obrigada por clicar nesse vídeo. Eu sou Patrícia Rodrigues e você é muito bem-vindo ao nosso canal. Eu tenho algumas coisas para compartilhar com vocês, mas antes eu vou pedir para você deixar o seu joinha, por gentileza. Ajuda bastante no canal e se você ainda não for inscrito, já aproveita e se inscreve. Hoje eu quero fazer aqui três destaques sobre algumas coisas que estão acontecendo no nosso país. E a primeira é a respeito do show de milhões da Madonna que aconteceu, vendo algumas coisas que passam ali no feed do Instagram e pesquisando algumas coisas. Gente, um show de horrores! E foi citado alguns versículos da Palavra de Deus para que algumas pessoas viessem ficar confusas. Eu vi até algumas páginas no Instagram, páginas grandes, compartilhando a parte em que citam alguns versículos. Não vos enganem, não vos enganem, querido, porque aquilo ali é tudo para distorcer a verdade, é para confundir a sua mente. Porque o caso é que essa mulher não veio aqui para evangelizar ou alertar ninguém para o fim dos tempos, mas ela veio realizar um ritual satânico, assim como foi feito. Segundo alguns noticiários, foram investidos quase 60 milhões de reais no show dessa mulher para trazer um ritual satânico em forma de entretenimento, que entretenimento não é nada. Cenas explícitas, se é que vocês me entendem, cenas explícitas no show aberto para todo mundo ver, sendo transmitido às tortas e às direitas para qualquer público ver, e estava lá aberto, e está tudo bem. E o mais interessante é que quando se prega o evangelho e a gente falar a verdade nua e crua nas redes sociais, a gente pode até ser cancelado. E por falar em evangelho e cancelamento, segundo ponto, a respeito de um documento que foi publicado no dia 22... Cara, Sheik, eu não acredito que você entrou. Ai, gente, o meu gato acabou de... Acabou de entrar... Ele acabou de entrar, passou pela janela, fechei a porta. Olha a cara do meu gato aqui, mas eu vou dar um jeito. A respeito de um documento publicado no dia 24 de abril, proibindo proselitismo nas cadeias do Brasil, ou seja, proibindo a entrada e o evangelismo dentro das cadeias. Sendo que muitas vezes a palavra de Deus, ela consola, quebranta e faz com que aquele presidiário se arrependa. Quantas pessoas a gente não vê falar que dá o testemunho que se arrependeu, que conheceu o evangelho dentro da cadeia e mudou de vida. E ele foi restaurado, foi restituído e está de volta à sociedade como cidadão. E hoje nós estamos vendo o inimigo se levantar pra que isso venha a ser proibido dentro do nosso país. Queridos, que Deus tenha misericórdia do nosso país e que nós venhamos nos levantar em oração pra que isso não venha a acontecer. E o terceiro ponto é a respeito do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. É de partir o coração, é muito trágico. E aquilo que nós podemos fazer é orar. O que mais me deixou bastante emotiva foi um áudio. Ele está em um barco, ele conseguiu salvar duas crianças. Uma das crianças pede, tio pega aquela boneca que está boiando ali e ele vai pegar a bonequinha pra dar pra menina. Quando ele chega e pega a boneca, não era uma boneca, era um bebê. Era uma pessoa que estava lá flutuando, um bebê morto, flutuando ali em cima, sobre as águas. E ele disse que não tinha mais psicológico pra continuar. Mas, querido, que nós venhamos orar por esse povo. A Bíblia diz, se alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Vamos orar, ore pelo Rio Grande do Sul, pra que as chuvas venham cessar o quanto antes. Que o Senhor, ele venha consolar aquelas famílias que perderam seus entes queridos. Que perderam tudo, porque no momento em que se perde tudo, o que resta é somente a fé. E se nós temos fé, nós temos tudo, querido. Então, que nós venhamos orar. Eu quero deixar o versículo aqui em Mateus 24, verso 4, que abrange tudo o que está acontecendo. Fala um pouco sobre o fim dos tempos, que diz. E Jesus respondendo, disse-lhe, Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é, mister, que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Nós estamos vendo aí o princípio das dores. Mas que nós venhamos a cautelar, vigiar, para que ninguém venha nos enganar. Pessoas que venham implantar coisas satânicas na nossa cabeça, na mente dos nossos filhos, tentando misturar com a verdade. Porque Satanás, para poder enganar as pessoas, ele conta meia-verdade. Ele conta meia-verdade e depois ele mistura com a mentira e faz com que as pessoas fiquem enganadas. O que está acontecendo no nosso país não é uma briga política, não é uma briga física, mas é algo espiritual. Vemos nesses últimos dias, ao mesmo tempo, acontecendo duas coisas totalmente o oposto um do outro. Enquanto uns estavam festejando, fazendo coisas horripilantes em um show, outras famílias estavam sofrendo. Então, que nós venhamos orar e dizer Maranata. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Que nós venhamos nos preparar, porque o rei, ele está voltando. Muito em breve, nós o veremos sob as nuvens. E ele vem. Ele vem buscar uma noiva. Uma noiva santa, pura, limpa e remida. E eu vou ficando por aqui, querido. Que Deus abençoe a sua vida. Ora por aqueles que necessitam da sua oração. Até o próximo vídeo. Tchau.